O povo unido jamais será vencido 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 A gente tem essa força de criar uma realidade diferente Isso aqui é a prova, o Brasil é a prova Só um pouquinho, a gente descansa Olha o Brasil sentando no Helvetia Plats em apoio aos manifestantes do Brasil A gente vai fazer um exercício de colaboração 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 Então traga essa possibilidade na tua mente, no teu coração, aqui e agora A gente vai fazer um exercício de colaboração 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 O Pátria Amar e Ola Trata, Salve, Salve, Brasil, um sonho intenso, um maio vivo, da amor e esperança a terra desce. Sem o teu composto, o céu e o sonho ilímpico, a imagem contra o seu resplandece. Diante pela própria natureza, é ser o forte, barro e do gozo. Se teu futuro espreita essa grandeza, terra adorada, entrou no Brasil, és o Brasil, a Pátria Amada. E os filhos, és o Sol, és a Mãe, és o Pátria Amada, Brasil. É o Brasil, 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 é o Brasil. E os povos, és o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Queremos verbas para educação, saúde, segurança e político corrupto na cadeia. O circo acabou, o palhaço cansou, o gigante acordou. Aproveita que tu está bem pertinho de alguém, não importa se tu conhece, não importa se tu sabe qual é a religião dele, não importa para qual time ele torce, não importa qual é a tendência sexual dele, aproveita para quem está do lado do teu e dá um bom abraço, porque esse é o que eu estou precisando. Aplausos 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 Aplausos